Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Repolho Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Estou assistindo esse novo filme do Flash Caramba, ele é muito maneiro Olha isso! Olha essa cena, tá mostrando a armadura dele Caramba, eu adoro o Flash Ele é um dos meus personagens preferidos, pessoal E o de vocês que estão assistindo esse vídeo agora? Comentem aí embaixo qual que é o personagem que vocês mais gostam de todos, pessoal Eu gosto muito do Flash, gosto muito do Homem-Aranha também Ai, ai, então comenta aí Qual é o preferido de vocês? Se é o Batman, se é o Homem-Aranha Se é o Flash, se é o Lanterna Verde Se é o Super-Homem Comenta que eu quero muito saber E quem comentar o super-herói preferido Eu vou estar deixando um coraçãozinho no comentário Então, todo mundo comentando aí embaixo, pessoal Porque eu vou terminar de assistir o filme do Flash Peraí, tem alguém tocando a campanha lá fora Ai, peraí que eu já volto, pessoal Peraí, deixa eu guardar aqui o controle Oi, já vai, já vai Peraí Ai, quem é que tá tocando a campanha? Já vai Arlequina? O que você faz aqui na minha casa? Você tá meio triste? O que aconteceu? Você quer entrar? Pode entrar, Arlequina Pode entrar Seja bem-vindo aqui na minha casa Pode entrar Mas o que aconteceu? Você tá muito triste Vem, olha Senta aqui no sofá Eu tava terminando de assistir o filme do Flash Você pode assistir comigo Ai, o que será que aconteceu com a Arlequina? Parece que ela tá muito, muito triste, pessoal Ai, ai, tá Arlequina, pode vir, ó Pode ficar à vontade aqui no sofá da minha casa Isso, isso mesmo Pode sentar aí E agora me conta O que aconteceu pra você estar tão triste desse jeito? Ai, peraí, peraí Pra você contar melhor Deixa eu desligar aqui a televisão Que depois eu continuo assistindo o filme do Flash Depois eu terminei assistindo Ai, ai O que aconteceu, Arlequina? O que? Você acabou de descobrir uma coisa que te deixou muito, muito chateada? Então me diz o que houve O Coringa, ele fez uma coisa muito feia O que? Ele beijou outra menina e te traiu Não Não acredito que o Coringa te traiu, Arlequina Como assim? Ele beijou outra menina? Sim, foi a Flash Girl Ai, ai Não acredito Não acredito que o Coringa pode ter feito isso com você Ele beijou a Flash Girl E você viu isso? Não Ele beijou ela escondido Sem você saber Foi uma amiga sua que te contou Ai, caramba Não acredito nisso Olha, isso é muito feio O que eles fizeram Ainda mais porque o Coringa namora você, né? Ai, eu não acredito Não acredito E agora? O que você vai fazer? Você quer fazer uma vingança com ele? Ai, ai, não Arlequina, olha Calma Você não pode pensar nessas coisas Olha, eu acho que você tá com a cabeça muito, muito quente E tá pensando em coisas ruins Então, olha Eu vou te levar pra jantar Isso Olha, eu tenho um pouco de dinheiro aqui Então eu vou te levar pra sair Pra você ficar melhor Vamos lá, Arlequina Você gosta de comer sushi, Arlequina? Você já comeu sushi? Ah, ah Já, já comeu e gostou? Você sempre pede pro Coringa te levar Mas ele nunca te levou? Então, hoje é o seu dia de sorte Abriu uma loja de sushi aqui pertinho na minha casa O nome é Sushi da Milizinha E eu vou te levar lá pra comer sushi Fica logo ali na frente Naquele prédio amarelo E o sushi de lá é uma delícia Eu tenho certeza que você vai gostar, Arlequina E aí eu acho que você vai ficar mais calmo E vai parar de ficar pensando nessas coisas Que o Coringa te traiu E querer dar o troco nele, né? Ai, ai, caramba Nossa, que coisa triste Tá bom, pode vir, Arlequina Olha, aqui é o sushi da Milizinha Oi, Milizinha Tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui a minha amiga Arlequina Pra poder comer um pouco do sushi aqui Que você tem Então, quanto custa o sushi? 20 reais cada prato? Tá bom, eu vou querer dois pratos então Vamos, Arlequina Vem, vamos sentar aqui Você pode sentar nesse aqui E aí a gente come primeiro Isso, isso é Você quer ficar nesse aqui mesmo? Tá, tá bom Então vamos ficar aqui Isso, você fica aqui Muito bem, muito bem, Arlequina E eu fico sentado aqui Ai, ai, viu? Nossa, vamos comer um pouco E olha só Tem dois tipos de sushi Tem esse aqui E tem esse enroladinho aqui Ai, deixa eu comer um pouco desse aqui Tá uma delícia Come também, Arlequina Caramba Eu acho que eu comi tudo Pera aí, Arlequina Eu vou pedir mais um Que eu acho que eu comi tudo Ô, Milizinha Me dá mais um prato Que eu comi tudo daquele outro Isso, isso Pode me dar mais um desse daqui Isso, muito bem Muito bem Ai, ai, pronto Arlequina Já peguei aqui o prato Desculpa Esse eu vou deixar pra você comer Ai, ai, é que eu adoro sushi É muito gostoso Ai, ai Vocês que estão assistindo o vídeo aí Pessoal Vocês gostam de comer sushi Comenta aí que eu quero saber Eu adoro comer sushi É muito gostoso E se você nunca comeu Também comenta aí Eu nunca comi sushi Ai, ai, viu? Tá Pode comer agora, Arlequina Sua vez, viu? Sua vez Pode comer tudo À vontade Que esse sushi é uma delícia Você já comeu tudo Caramba Ela comeu muito rápido Pessoal Vocês viram isso? Ela comeu muito, muito veloz Aí, meu Minizinho Me dá mais um prato Esse vai ser o último Esse a gente vai dividir O Arlequina Porque a gente tá comendo Sushi muito rápido Ai, ai Caramba Tá Esse vai ser o último prato Então Deixa eu pegar aqui E comer um pouquinho Agora é seu Arlequina Pode comer aí Olha Tem um molho pra passar Pode comer aí Pronto Nossa, a gente comeu muito sushi Meu Deus do céu Tá Tá bom, né? Tá bom Pronto Milizinho Quanto custou? Foram três pratos de sushi Cada um é 20 reais Deu 60 reais Tá Deixa eu pagar aqui Então Olha Aqui vai sobrar 4 reais Toma, Milizinho Pronto Te paguei Vamos, Arlequina Vamos embora Já paguei o sushi ali Da Milizinha E agora eu vou te levar Pra passear no parque Isso mesmo Vamos aqui passear um pouco No parque Pra você refletir a sua cabeça Agora que você tá com a barriga Cheia de sushi E eu também Nossa, eu comi tanto sushi Que eu não tô conseguindo Nem eu dar direito Pessoal Já já vou ficar assim Rolando Ai, ai Nossa, mas foi uma delícia Todo esse sushi, viu? Ai, ai Tá Vamos chegando aqui Ai, ai Arlequina E agora Você tá bem? Você tá melhor? Sim, só tá um pouco triste ainda Porque o Coringa te traiu Ai, não precisa Vamos fazer o que? Vamos tomar um banho Aqui no rio Arlequina Fica vendo Eu vou fazer uma manobra Super, super aventureira Fica vendo Eu vou ir lá No meio da ponte E vou dar um super pulo Pra cair na água Fica vendo Arlequina Caramba, tá Ai, ai Eu sinto até um pouco de medo De vir aqui nessa ponte Olha isso Tá, tá Deixa eu subir aqui Ai, ai Nossa, eu tenho que tirar Minha camisa Senão ela vai molhar toda, né? Tá, deixa eu tirar aqui Ai, ai A minha camisa Pronto, pronto Tirei a camisa Arlequina Lá vai E aí no três Ai, ai Um Dois E três Nossa A água tá muito gelada A arlequina Tá muito gelada Olha Caramba Nossa, tá muito gelada Vou sair daqui Nossa Ufa A água tá muito gelada A arlequina Quase que eu fico congelado O que que foi? Que eu tô muito bonito Assim sem camisa Obrigado Obrigado É que eu comecei a fazer academia Na semana passada E eu tô um pouco mais forte Mais musculoso Mas por que você tá falando isso? Porque você tá me achando muito bonito Agora você queria me dar um beijo Não, não Peraí Beijo não Você namora com o Coringa Não Que isso? Que isso? Arlequina Por que que você me beijou desse jeito? Pra apagar o Coringa Porque ele beijou a Flash Girl E aí você quer me beijar agora Como O que? Sem ele saber? Caramba Então você tá se vingando do Coringa Me beijando sem ele saber Ai, ai Nossa Tomara que isso não dê ruim pra mim Olha Quer saber? É melhor a gente parar com isso Deixa eu colocar aqui A minha camisa de volta Né Peraí Deixa eu botar a minha camisa de volta aqui Coloquei E vamos embora Né Arlequina Vamos embora Vou te deixar em casa Ai, ai Ela me beijou Se o Coringa Saber disso Eu tô encrencado Tô encrencadinho